Ué, Hernani tá na linha? Você que sabe aonde? Já rodou tudo todinho na chama. Não, você põe lá da sinuca, tem o pessoal que fica cuidando dos barcos aí. Se tiver, eles têm. Sabem ali, aqui é aquela casinha lá marrom lá, ó. Tem uma porta à direita. Já foi lá. Foi lá? O Hernani fica na linha lá, pra tu tá aqui. Só assim, né? Vai pra ali. Boa, boa, boa. Já choquei, já choquei. Tu já trabalhou lá no península, lá? Trabalhei, pô. Tu é, eu trabalhava no papagaio lá na época, lá do... Tu era de alguma coisa administrativa lá do shopping? Isso. Era eu mesmo. Era do papagaio. Tu é uma menina linda pra caramba, menina. Só que era muito metida ela. A Vanessa? Não sei o nome dela, não. Uma branquinha, uma branquinha. Final de canar não, mas final da época da Vanessa. Ah, tá. Não sei o nome dela, não sei o nome dela, mas final da época da Vanessa. É, né? Esse cara já caiu lá na frente. Só o Elio? Não. Valeu, valeu. Valeu, Gio. Intercebe. Não, é. Nesse aqui não, sabe? Ah, esse aí. Sei lá. Ele é o quê? Calma, Sidney. Ele é vigilante? Valeu, Sidney. Não, ele não. Tá carregado? Sidney, só para na frente dele. Isso. Se tiver uma bola murcha aí, eu vou mandar pro Fantástico. Se tiver uma bola cheia, também eu mando. Parceiro, aqui tu vai encontrar, é muito, bola murcha. Ainda bem que tu não tava aqui no dia que eu perdi um gol aqui, ó. A bola veio com tanta confiança, eu falei assim, caraca, minha estreia, ó, fiz o gol. Bola, pof, saiu, neguinho, a galera daqui do time deles. Ué, garoto, tá maluco. Trinta décadas, por exemplo, agora. Que horas. É trinta minutos, hein, Wilson? Trinta e cinco. Para geral jogar. Marca aí, hein, puta com ela, gente. Quem é o juiz? Cadê esse doido? Ah, aquele cara lá no meio, lá. Joga também no time dele, ele não quer jogar hoje, não? Ele tá com o joelho bichado. Onde é que é o que é o time? Do braço. Joga pra caraca. Joga, joga muito. Joga contra nós, não foi? O dia que eu vi. Agora, o Betinho que não tá aqui, pô. Se o Betinho tivesse aqui, a gente já tava já 3 a 0. Sério, velho? É o Betinho que tá te falando, ele não. Então, joga pra caraca. Ah, mano. Bateu não. Mas bateu ali. Vai só um, gente. Essa bolinha aqui. Beleza, valeu. Ele tá embolado no meio, gente. Ele tá embolado no meio. Ô, Sidney. Abre aqui, ó, Sidney. Pega aqui, ó, nas tuas costas. Já tá, Jorge. Já atrás de tu aí, ó. Não, abre, abre. Passa, ô, já. Ô, Elitu. Fecha. Ah, fecha, pô. Deixou o cara fazer a barreira. Gol. Gol. Filmei. Pô, não sei que é um treinador mole, pô. Ele puxou pra cá. Agora, quem foi inteligente foi o 9, né, o... O menino. Ele fez só isso, ó. Travou o malandro, o malandro ficou. O cara dele, né, sarrando ele, pô. Pensa num macho que corre demais e não cansa. Isso aí é. Caraca, tem uma disposição ele. Se eu correr metade, você já chega lá morto. É doido, né? Se eu correr cinco minutos aqui, pode chamar essa morta. Ou então, bom mesmo. O Marrentino tá muito marcado, ele, ó. Melhorzinho esse cara aqui que tá com a bola. Vê que fez o gol, né? Foi. E ele veio sozinho, né, velho? Fabiano também. Fabiano não ia jogar nunca mais na vida dele. Onze contra onze, hein? Não, é sete contra sete. Quer dizer, na verdade é oito contra oito. Tem o goleiro, né? A gente costuma jogar com dez, pô. É mesmo? É, pô. Eu ia ser oito, não era? No tempo todo, né? Não, aqui. É, pô. Dá pra jogar tranquilo. Dá pra jogar tranquilo, pô. É grande, pô. Ele é largo. É mesmo. Na verdade, tu falou tudo. Mas oito dava. Oito e oito. Oito e oito já ficaria melhor. Já era oito. Ele falou é com ele pra botar oito. Tá oito por muito sol. Tá doido, né? Mas já tá um pouquinho embolado. E quando joga com dez, cada um fica na tua posição, entendeu? Não tem aquela parada de correria, tá? E quando joga com dez, cada um fica na tua posição, fica na tua posição, fica na tua posição, fica na tua posição. E quando joga com dez, cada um fica na tua posição, fica na tua posição, fica na tua posição, fica na tua posição.